Eu não sei, eu não sei o que vai acontecer, as coisas estão andando aí, a minha vontade sempre deixa muito clara que é de permanecer aqui no Cruzeiro, de fazer história no Cruzeiro, mas a gente sabe que não depende só de mim, as coisas não funcionam assim, o Cruzeiro é um time que vende muito jogador, que precisa estar sempre fazendo isso para ter caixa, então se for bom para mim, bom para o Cruzeiro, eu não sei, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, mas a minha vontade é de ficar mesmo. Aqui em Minas, seu ditado que é o seguinte, ao invés de você falar que o gato morreu, você avisa primeiro que ele subiu no telhado, para a pessoa ficar preparada, depois avisa que ele caiu do telhado, aquele dia que soltaram a informação de que o seu contrato permitia, a partir de 10 milhões que você saísse, aquilo ali foi meio que o gato subiu no telhado, não foi não? É uma cláusula que não era para ser revelada, foi revelada, muita gente ficou meio chateada, uma situação meio complicada, eu sei que é difícil também, para mim está sendo muito difícil, porque da forma que as coisas aconteceram no Cruzeiro, o carinho que o torcedor tem me dado, é uma coisa fora do normal, então eu realmente fico com o coração muito partido, se estiver aqui embora, mas como eu disse, espero que eu possa ficar aqui no Cruzeiro muito tempo. Olha só, a psicologia nos ensina a perceber um pouquinho das coisas pela fala das pessoas, você colocou tudo já como se fosse no passado, porque está sendo, foi muito difícil, está sendo muito difícil, é meio que um tom de despedida, Gladiador. Não, não é não, é que as coisas estão acontecendo, não estou me despedindo não, pelo contrário, tem um jogo domingo aí, eu estou relacionado, vou jogar com a mesma dedicação e o mesmo amor que eu sempre tive quando eu vesti a camisa do Cruzeiro, espero que a gente possa vencer, subir na tabela e espero poder continuar para poder ajudar o Cruzeiro a voltar a Libertadores no ano que vem. Seu empresário estava no Mineirão, eu estive com ele rapidamente, a posição dele é a mesma que a sua, sabe do assédio do mercado europeu, sabe do volume de dinheiro que eles têm para contratar por lá e sabe que hoje você é um jogador que está na vitrine do futebol brasileiro e aí é claro, é sempre muito cobiçado pelos grandes clubes da Europa. Você já conversou com o pessoal do Porto, seu empresário já conversou, em que pé que está a situação hoje, Kleber? O pessoal tem conversado sim, existe a possibilidade aí, tem interesse, não só do Porto, tem interesse de outras equipes também, como eu disse, as coisas estão andando aí, eu estou meio a pá disso também, porque eu não quero me envolver muito, porque a gente sabe que a gente acaba perdendo um pouco o foco, né, e eu quero ficar fora disso, quero saber a hora que acontecer, se realmente acontecer. Terrell tem o discurso todo ano o seguinte, não, o Cruzeiro tem que vender pelo menos dois jogadores por ano, se não vender não tem jeito, que não dá, esse ano o Cruzeiro vendeu cinco, ou seja, já vendeu duas vezes e meia a mais do que diz precisar vender. E o Cruzeiro vendeu trinta e dois milhões de reais só da parte do clube de jogadores, sessenta milhões o total das vendas e trinta e dois milhões só pro Cruzeiro. Então, diretorinha podia fazer uma forcinha aí, ficar com esse caixa, esse pequeno caixa de trinta e dois milhões apertado aí pra manter o Kleber no time, Kleber. Vamos ver, vamos ver, o Cruzeiro sabe administrar bem o clube, ele sabe o quanto precisa, o que precisa, eu não sei, eu não posso falar sobre isso, eu não sei se arrecadou, o que que tem de despesas, tem a minha vontade de ficar. Todo mundo colocava o Cruzeiro talvez como o melhor time do Brasil há um mês, um mês e pouco atrás, o que que mudou, Kleber? A gente sabe que muda muita coisa, né, quando você perde um título como a Libertadores, que foi uma final, né, que foi pra muita gente uma tragédia a gente perder dentro do nosso estádio, né, todo mundo preparado pra uma festa, foi muito difícil. E o pessoal perde o foco, né, eu acho que muita gente já pensa em sair, muita gente não sabe o que que vai acontecer depois, se vai permanecer, se não vai, se vai ser o titular, se não vai, né, Eu acho que muita gente acaba perdendo o foco, então, eu acho que foi isso, eu acho que a gente acabou perdendo o foco, tivemos algumas perdas aí também de jogadores importantes, foi o caso do Ramires, né, o Wagner agora saiu, né, de contusões, né, então, né, a gente tá tentando se encontrar de novo. Chegaram alguns jogadores aí que são importantes, né, o Gilberto tem uma história maravilhosa aí como jogador, tem uma carreira brilhante, a gente espera que possa nos ajudar, né, o Guerron aí que não tá aqui, mas se chegar aí vai nos ajudar a hora que ele voltar, então, eu espero que a gente possa se entrosar aí o mais rápido possível e voltar a jogar bem como a gente vinha jogando. O Neto colocou o seguinte, ó, faltou pro Cruzeiro um jogador pra chegar, peitar, dar uma entrada mais firme no Verona, aquela decisão, faltou isso pelo lado do Cruzeiro? Eu acho que sim, eu acho que, né, eu já tinha até amarelo ali no jogo, acabei tomando amarelo e eu sei que se eu tivesse alguma atitude assim, com certeza eu seria expulso, porque o árbitro é um árbitro que eu já tive um problema em outros jogos, alguns outros jogos aí a gente teve alguns problemas, mas eu acho que faltou sim, eu acho que faltou a malandragem pra gente, eu acho que alguns jogadores muito abaixo, assim, da média, jogo que a gente esperava um pouco mais de todo mundo, assim, eu acho que faltou de alguns jogadores um pouco mais, assim, eu acho que uma decisão a gente não poderia jogar da forma que a gente jogou, foi falado, a gente teve reunião aí a semana toda, praticamente, e eu sempre falei que era o título da vida de cada um, que acabava o ano pra gente, porque a gente ia jogar o Brasileiro só pra não cair, e o torcedor não ia nem lembrar disso, o torcedor ia se preparar pra jogar no final do ano o Mundial, né, e eu falei isso numa reunião que a gente teve, que se a gente perdesse também muitos jogadores não iriam ficar, iriam sair, né, ia ser um desmanche, ia ficar um clima chato, e é o que aconteceu, todo mundo sabe que isso ia acontecer, foi falado numa reunião que a gente teve, e aconteceu, tá todo mundo aí, um desmanche, né, tem muita gente que saiu, muita gente lesionado, muita gente chateado, até você se reerguer é muito difícil, então, foi avisado, e aí, você chega no jogo e você vê que alguns jogadores muito abaixo, né, eu acho que poderia ter dado um pouco mais, assim, não só eles também, acho que eu também poderia ter dado um pouco mais, lógico que ninguém joga sozinho, mas era o jogo da vida de cada um, e a gente não poderia ter perdido da forma que a gente perdeu. Quando se perde, surge um monte de coisa, um monte de fantasmas. Na semana seguinte a esse jogo do Cruzeiro, surgiu uma especulação, um boato muito forte em Belo Horizonte, de que havia tido um desentendimento no grupo do Cruzeiro, por causa de bicho, que você e o Fábio tinham defendido, que não tinha que ter preocupação com isso, que o mais importante era o título, e que alguns outros jogadores, entre eles, alguns jogadores mais jovens, teriam batido o pé que não, que tinha que ter sido um bicho maior, e que isso teria dado um clima ruim dentro do Cruzeiro pra decisão. Muita coisa no futebol vira lenda, muita coisa é realidade, isso é lenda ou é realidade? Eu, pra falar a verdade, eu não tava no presente no dia, porque o pessoal me liberou pra ir no programa Bem Amigos. Foi naquela noite uma reunião que tiveram sobre premiação. Quando eu cheguei, já tinha acabado a reunião, então eu não participei. Eu percebi, sim, que tinha algumas pessoas que estavam preocupadas com o prêmio. A gente sempre falou nas reuniões que não tinha prêmio nenhum que pagasse o título da Libertadores, não tinha prêmio nenhum que pagasse isso. O Fábio sempre disse, eu disse algumas vezes, que a gente não ia dar nem valor pra o dinheiro, pra os dias que a gente passou concentrado longe da família, isso aí a gente não ia nem lembrar depois. Então a gente vê que tinha algumas pessoas, eu particularmente vi que tem jogadores que pensam, e que é normal, qualquer clube tem isso, que pensa na premiação, que não aceita, que fica chateado com algumas coisas. Influenciou de alguma maneira isso em campo? Não, acho que não, acho que não. Acho que não influenciou, não. De vez em quando dá vontade de jogar a toalha, porque o time do Cruzeiro tá, você, o Paraná e o Fábio tão lutando feito doidos. E aí olha pro lado, às vezes tem um pouquinho de corpo mole de um aqui e de outro ali, e algumas coisas que jogador com o seu perfil não costuma aguentar. Dá um desânimo de vez em quando, lutando, 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 e vendo que alguns não correspondem da mesma maneira? Não, desânimo não. Dá vontade de chegar no vestiário e sair na porrada, mas jogar a toalha não. Porque a gente tem, eu tenho muito respeito, assim, pelo clube que eu jogo, pelo torcedor, eu nunca pensei em jogar a toalha, falar, pô, vou sair porque não tá legal, o time não tá jogando bem, ou vou sair do Cruzeiro, nunca nem passou pela minha cabeça. A vontade que dá é de chegar no vestiário e ir pra dentro do jogador, né? Deu vontade na final da Libertadores de fazer isso? Deu, deu vontade. Com quantos? Eu fiquei muito triste, assim, com alguns jogadores, a gente ficou meio decepcionado, assim, com alguns, mas... Você pode citar quem? Não, não tenho, não posso, não vou citar. O meu papel é perguntar, não custa. Bom, torcedor inteligente, eu acho que é fácil de perceber. Ô, Kleber, eu acho que essa entrevista aqui do Bastidores, pelo menos nessa passagem do Kleber pelo Cruzeiro, passou a última aqui no estúdio, viu? Foi meio que uma despedida do torcedor, por todo o clima, por toda a sua fala, foi meio que um adeus pro torcedor cruzeirense. Não sei, não, acho que é como eu disse, né? Acho que você torce pra que não, mas sabe que sim. Não sei, eu quero ficar, a minha vontade é de ficar no Cruzeiro, de poder jogar mais uma Libertadores, ou mais, ficar mais alguns anos aí, fazer história. Vamos ver o que vai acontecer, se for bom pro Cruzeiro, se for bom pra mim, eu também não quero sair numa situação que seja boa pra mim, e não seja boa pro Cruzeiro, porque é o time que hoje eu defendo e tenho carinho, um amor muito grande pelo Cruzeiro.